Fomos desafiados para mais uma batalha de piques, desta vez pelo craque da Twitch, o Gonçalo Frois. Cada um de nós teve de fazer 40 piques e disputámos uma batalha lendária onde o derrotado teve de enfrentar a roleta dos castigos. As regras da batalha são muito simples. Cartas de ouro com maior overall dão 1 ponto. Cartas Team of the Week ganham a qualquer carta de ouro e dão 2 pontos. Cartas Foot Bertha ganham a qualquer Team of the Week com carta de ouro e dão 3 pontos. E icons Foot Bertha ganham a tudo o resto e dão 5 pontos. Gostas de ver este tipo de conteúdo no canal com outros criadores? Não te esqueças de dropar o like e subscreva o canal se ainda não és subscritor. Para as medas de FIFA mais baratas do mercado, clica já no link da descrição e usa o código PSAE22 para 10% de desconto. 1, 2, 3. Anda. Bora! Epá, esta é capaz de ganhar tudo, não é? Calma, daqui é não. Vamos a isto, em 3, 2, 1, anda. O que está a acontecer? Era só para ganhar mais um. Ganhaste isto, é, calma, calma, calma. Ai, desculpa, desculpa, Psylocke. Ei, a malta foi um erro, já chamou a árvore. Chamou o VAR, alguém tem VAR aí? Não, ei, quero VAR. Ok, os meus mods viram melhor do que eles, já meteram 0,2, por isso esquece. Vamos. 1, 2, 3, bora. Anda lá, ei. Puxa para aqui. Olha, 86. 86, vamos embora. Yes! Bem, espero que não seja a vez de empatarmos. Então vamos a isto, em 3, 2, 1, anda. Bora, 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 bora. Ei, 85. Não, não consegues, não consegues. Isso é um truque. Ah, vamos embora. 2, 3, bora. Azul. Ah, pois é. Ah, pois é. Chegou o Rodri. É, pá, esta era dada. Esta foi dada. Bora. 1, 2, 3, bora lá, ei. Está a faltar aqueles Team of the Weeks. O nariz é esta. Ah, 2, 1, já foste. Bora lá, ei, ei. Anda lá, ei, ei. Oh, 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 oh. Já foste, já foste. Ah. Lindo. Anda, Ruba. 2, 3, bora, Chorros. Vamos. Já estás. Já estás. Amo-te, Dunga. Amo-te. Então vá. Esta só vou ver depois. Vou abrir de olhos fechados. Em 3, 2, 1, anda. Eu gosto destes pequenos truques, sabes? Porque isto às vezes as vidas me ganha a confiança. E aí, tens um 84, mano. Agora tu já sabes se ganhaste ou não. Eu não sei. Eu ainda não vi nada. Mas te saiu tudo e já havia 84, mano. Mas a mim sim o Brozovich. Toma lá. Em 3, 2, 1, podes abrir. Acho que cliquei. Confirmas que eu cliquei? Confirmo. Confirmo que perdeste. Perdi? Podes abrir. Perdi. Perdi como? Perdi nada. Vamos. A tua voz estava... Sabes que eu senti tristeza na tua voz? É por ser inserciado. Juro que eu senti tristeza na tua voz. 1, 12, 3, arriba. Vamos. Arriba, Dunga. Ah, graças. Sim! Em 3, 2, 1, anda. Anda lá, Iey. Continua. Continue. Olha. Anda, arriba, vá. 1, 2, 3. O Nuno Gomes é o 21. Basta. Olha. O que é isto? Ganhaste. Ganhaste. Não, ganhaste tu por desempate. Ganhei eu? Não. Ganhei. Pronto, ganhei eu então. Calma, calma. Como é que eu ganhei? Então ganhei eu. Ah, o Isaac, ai, ai, ai. Mano, eu dali do fundo e o Isaac parecido com o 83. Ganhei eu, vou sentar, ganhei eu. Não, ganhei eu. Let's go. Em 3, 2, 1, xx. Yeah, impacte. Jule, com D, vamos. Se há aqui algum silencio, vamos abrir a ASMR. Tio de fogo. Bora, bora lá. Bora, bora, bora. Estás pronto? Sai louco. Estou pronto. Estou, anda. Ai, eu não consigo fazer isso. Em 3, 2, 1, vai. Ai, mano, merda, anda-se, meu. Ah, pois é. 2, 3, siga. Ganhei outra vez. Ai, pois ganhaste. Pois ganhaste. Diga. Bota, quando quiseres. Ah, sou eu. És tu. Anda lá, anãozinho. Em 3, 2, 1, já foste. Pimba, narigudo. Epá. Ai, anão, mano. Ai, anão, mano. It's not looking good, Bev. Em 3, 2, 1, anda. Anda agora para mim. Anda lá, Iei. Por acaso, acho que eras tu. Pois, estou aqui. Tenho 82, peraí. 2, 3. Anda lá, Iei. Dá-me a mim agora. Ah, pá. Ah, ah. Ganhei. Ganhaste. Em 3, 2, 1, bota. Bora lá. Ai, anão. Esta é horrível. Ainda bem que te saiu um walk-out nesta. 2, 3. Anda. Anda lá, meu. Ele parte sempre com ali um delay estranho, não é? Ele perde na mesma. Ele perde na mesma. Mas eu não sei porquê. Ele espera sempre que eu abra primeiro. Não sei se isto é um truque qualquer para dar a remontada. Ah, não. Acho que não. Deve ser eu ouvir o som ou assim algo do género. Ah, pois. Pode ter a ver com isso. Ou assim algo do género. Anda lá, Iei. Dá-me a porcaria de um footburter. Isso faz chavô. Ai, a mano. Os minhas piens estão a ser horríveis. Eia, meu Deus. I am having a very bad day. Em 3, 2, 1. Siga. Anda lá, Iei. O meu footburter. Ok, ok, ok. A Cunha outra vez. A Cunha já me salvou duas vezes, meu. É verdade. 2, 3. Que agora vem o footburter. Vamos embora. Anda lá, Iei. Ok, ok. Não interessa. Berardi. Italianos sempre adoram este gajo. Very false. Mas acho que vou passar aqui novamente pelo número 21, porque há bocado quando passei no número 21, não deu sorte. Deu sorte. O meu número 22 não deu sorte. Deu, deu. Tu ganhaste. Ah, pois deu. Eu vou lá outra vez, é verdade. Tu ganhaste com o 22, pai. Eu queria ver se tirávamos aqui essa questão. Estás a ver? Isso... Olha, o homem mandou... Olha, abri sem querer. Ai, a mano, abri sem querer. Não faz mal, não faz mal. Ganhaste. Nice. Nuno Gomes, é o 21, basta bolinhas e marcou. É, pois já não está a soltar. Já não está a soltar. Ok, ok. Ao menos tirámos aqui a maldição. Siga. Bora lá. O meu footburter na Iei. Bora! Vamos, porra. Respeita. Vamos embora. Respec. Uno. Doce. Três. Arriba. Anda lá, Iei. Anda lá. Abarro, abarro. Abarro para passar e arriba para mim. Ia, mano. Fogo. Exacta, mano. Não abrir um 83 nestas piques é doloroso, meu. 3, 2, 1 e vai, pisai. Ok, ganhamos mais uma. Ganhamos mais uma. Três. O meu footburter. O meu foot... Ok, ok, calma, calma. Ele é pequenino, mas ele é 84. Dois, três. É agora. Anda. Está nosso. Está nosso. So close. Em 3, 2, 1, vai. Azul. Ok, esta é importante. Esta é importante. Ficar a 3 é importante. 3 e vem o footburter. 3 e vem o footburter. E aí, ganhaste nos 81, eu não acredito nisto. 1, 2, 3. Bora, remontada. Anda, remontada. Já ganhei. E aí, a cunca... Se eu perdesse esta... Ah! Mas foram... Mano, é impossível. Foram duas piques extraordinárias. A partir deste momento... Mano, esta pica é ridícula, não é? É absurdo, tanto de um lado como do outro. Isto parece que foi combinado. Era mais giro, era de ter tirado um 88 e um 87, e tu um 88 e outro 87. E aí, a mané, esta aqui foi muita dura, mano. 3! Bora, footb. Anda, footb. Anda, anda, Dunga. Mostra que és filho da EA. Ai, é balador. 3, 2, 1, bota. Anda lá, footburter, por amor de Deus. Ok, ok. Mas ganhou. Bora, 85. Siga. E aí, isto... Ok, ok. Estamos a chegar lá. Vai ser na... Isto vai ficar tudo para a última. Eu também não acredito. Ai, meu Deus. Isto está a ser me doido. Em 3, 2, 1... Bora lá, esta é importantíssima. Esta é importantíssima. Footbort Day. Oi, KDB. Ai, a KDB para a última. Vamos. Ai, não. O KDB é 91, devia valer por 2, mano. Ai, não, 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 não. Mas a cena é, eu em 40 piques ainda não abri um footb. Sabes o que é que é horrível? É verdade, é verdade. Mas eu também só abri um. Está bem, mas não está a fazer diferença, não é? Queres me dar esse, não? E repetido. E repetido. 3. 3. 2. 2. 2. 1. Clica. Vai. Bora, footb, bora. Oh, monstera. Era ao contrário. Então vá, desta vez vai ser mais rápida. Em 5, 4, 3, 2, 1. Releta dos castigos. Let's go. O mais caro. O mais caro. O mais caro. Ai, mano. Não, mano. Eu pensava que era o mais barato e dar venda rápida. Ai, é o mais caro. Lindo, caralho. O mais caro. Não tem jogo que Deus quiser. Boa sorte. Vem. Obrigado. Ajuda ao Psaia, não. Bora. 3 mil football points. Pack de 500 mil moedas. Ai, Jesus. Olha, informe. Só pode estar a brincar com a minha cara. Não, não. Isso não interessa. É o que está atrás. Está atrás é que vai bater. Mas é bem alta. Podia ter vindo o Cristiano, mano. Podia ter sido Cristiano. Olha, o Ronaldo já está em packs e o Son. Dá nenhum informe. Isto quer dizer que não há nenhum footbird aí. Ah, sim. Ah, sim. Pode estar atrás. Não, não. Mas não há nenhum footbird acima de 89. Acho que é isso que significa. Não, isto não é bem acima. Eu saquei o Alisson Gold e atrás estava o Ronaldinho Nus. Vamos ver. A Aiken pode estar sempre, pelo menos. Não está mal a nível de foda. Está um foda sólido. Um 90, tipo, um 89, 388. Vá-se a tentar ajudar, não? Não, R1. O Aiken está sempre escondido. Ou vai assim, pronto. Não, não. Deixa isso para o fim. Confia. Está escondido, está. Então não está? Confia, confia. Está escondido, nem é aí. Confia. Segue. Porra. É isso, são muitas cartas. Já dá para fazer 40 piques outra vez. Ah, mas já podemos fazer outra batalha. Enquanto não chegasses aos repetidos, pode estar Aiken. Acho que é a tua última hipótese. É isso. Para acompanhar-se as lives do Gonçalo na Twitch, deixe-se aqui o link na descrição. E se quiseres continuar na campanha do PSAI, tens aqui o nosso último vídeo onde abrimos 10 piques. Aiken 88+, Tchau, 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 tchau